Bom, hoje eu tenho 17 anos de idade e a história que aconteceu foram há poucos dias atrás. Primeiro, eu sempre vi os meus pais bebendo, meu pai e minha mãe. E até então meu pai nunca bebeu demais, assim, gostava de beber, mas nunca foi agressivo ou me proibir de fazer alguma coisa, ou brigar, nada do tipo, sempre foi muito tranquilo. Como a minha mãe também bebe, eles acabam bebendo muito, né, eles bebem demais. Acontece que, como sou eu e minha irmã, minha irmã é mais velha do que eu. Muitas das vezes, meus pais resolvem dar uma de adolescente e encher a cara. Eles saem pra se divertir e tal, e às vezes eles brigam, depois eles voltam, eles caem, depois eles levantam. Sério, eles parecem dois adolescentes quando eles bebem. O meu pai, ele começou a beber sem limite, né. Foi quando eu e minha irmã falamos pra ele, pai, olha, não é legal, você já não tá parando de beber. E aí ele ficava chato pra caramba, e minha mãe, por beber também, a gente não podia falar muita coisa. Enfim, acaba que como os dois bebem muito, se divertem muito, eu e minha irmã somos muito livres também, né. Temos uma vida bem tranquila, podemos sair, curtir, tranquilamente. Muitas das vezes, quando meu pai e minha mãe resolvem sair, encher a cara e se divertir e não ter hora pra voltar, a gente resolve se a gente quer ir ou não. Se a gente quer ir, eles levam, se a gente não quer ir, cada um do seu quadrado, sem problema nenhum. Até que teve um dia que ia ter uma confraternização na casa de um dos amigos do trabalho do meu pai. Eram as pessoas que estavam lá, eram as mesmas pessoas que sempre estavam em todas as festinhas, confraternização, comemoração, qualquer coisa que era de amizade do meu pai. A minha irmã não quis ir, porque como ela tinha passado o dia inteiro trabalhando, ela tava muito cansada. Então, foi só o meu pai, e a minha mãe, e eu. Quando eu cheguei lá, por eu ter 17 anos de idade, mas a cabeça ainda seu assim, eu sou mulher, gosto de sair, gosto de me divertir, eu já beijo, eu já fico com alguns rapazes, mas quando eu tô em meio de família, essas pessoas, eu sou aquela tia que cuida das crianças, que gosta de ficar com os nenéns, essas coisas. E eu tava ali, bem tranquilamente, cuidando de todas as crianças da festa. O filho da dona da casa, o filho de alguns amigos do meu pai, e lá tinha um cara que ele tinha fama de ser mulherengo, que ele sempre tava com um monte de mulher, e ele tinha uma neném que morava com ele. E essa neném tava lá, né, e eu tava brincando com ela, cuidando dela. E ele, assim, ele era 20 anos mais velho, ele é 20 anos mais velho do que eu, e eu nunca me importei muito com isso, até porque assim, ele é um homem normal, né, muito bonito, mas super galinha. Eu lembro que nesse dia, a gente tinha saído, as crianças estavam brincando, era um condomínio, tava brincando na área de parquinho do condomínio, e uma dessas crianças tinha uma mocinha que era babá também, entendeu? Quando a gente tava voltando pra casa, que nós estávamos entrando na casa, a gente tava falando desse rapaz. E teve um momento que ela falou que ele tava paquerando ela, tava piscando pra ela e tal, e eu ri, falei, ah, mas ele é bonito, né, eu ficaria com ele, pena que ele é muito galinha e tal, tipo, conversa normal, o assunto é uma reolinha e a gente passou pra dentro. Quando nós chegamos lá dentro, eu fui dar banho nas crianças, e ela também, tava todo mundo cansado, suado. E eu lembro que eu chamei ele pra pegar a roupa da nenenzinha, pra eu dar banho nela e tal. Aí eu dei o banho, ficou todo mundo dentro do quarto, e eu tava meio que na porta do... meio que na porta do quartão, a gente tinha a sala, conversando com ele, dando as roupas sujas da neném pra ele. Em início, eu lembro que... eu lembro na hora que meu pai passou e entrou dentro do banheiro, quando meu pai fechou a porta do banheiro, ele passou a mão na minha bunda e falou assim, pena que seu pai tá aqui, né? Na hora, sabe quando você fica assim, sem reação? Tipo, o cara pegou na minha bunda, cara, tipo, do nada o cara pegou na minha bunda, sabe? Eu não tive reação. E naquele momento, eu lembro que meu pai saiu do banheiro quando meu pai ia passando e eu agarrei no braço do meu pai e fui pra fora, sabe? Tipo, nossa, eu não vou ficar aqui. Ele percebeu que eu fui com meu pai e aí eu fiquei lá. Fiquei baixando o celular e as crianças todas foram lá pra fora comigo. Passou um pouquinho, as meninas começaram a falar, vamos assistir filme no quarto, tia, por favor e tal. Aí a mãe dos meninos falou, vai lá pro quarto, eu vou pôr pra você de televisão e tal. E nós fomos. E eu lembro que as crianças ficam no chão e eu peguei a mais nenenzinha, que é a filha do dano da casa, coloquei ela assim do meu lado, né? Quando a gente tava começando a ver o filme, quem que entra dentro do quarto? O cara, esse homem. Ele entrou e sentou assim do meu lado. Eu fiquei olhando assim, mas eu fiquei na minha, né? Aí ele foi e colocou a mão por dentro da minha coxa, entendeu? E eu, uff, me deu aquela coisa assim, tipo, ele era muito bonito e tal, mas eu não queria passar por aqui, eu não queria ficar com ele, não? Mas assim, casa de família, cheia de criança, nada a ver, entende? E ele foi subir na mão. E aí eu fui e tirei a mão dele, ele pegou e pôs de novo. Aí eu tirei e ele pôs de novo. Aí ele foi e colocou a minha mão em cima do pênis dele. Aí eu fui e tirei, ele pôs de novo e eu tirei e a gente ficou nessa, entendeu? Aí passou um tempinho e ele foi e pegou realmente na minha vagina. Aí eu paralisei, sabe? Tipo, eu paralisei. E o meu medo era só das crianças ver alguém entrar, alguém fazer alguma coisa e minhas pernas ficou duras, eu não conseguia mexer. E ele foi e perguntou se eu era virgem. Aí eu balancei a cabeça pra ele que não. E ele foi e colocou o dedo dentro de mim. Eu lembro que naquela mesma hora eu levantei na correria, peguei a neném e saí de dentro do quarto. E ele veio atrás e eu comecei a falar pra neném assim, você tá com fome? Vamos lá fora, chama sua mãe pra pegar alguma coisa pra você comer. Pra nenenzinha tirar a gente daquela situação, porque eu realmente não tive reação. Não consegui ter reação. Gente, eu nunca passei por isso. Nenhum homem, nunca assim, pegou da minha bunda, sentou do meu lado, colocou a mão em mim. Eu realmente, um homem que eu conhecia, que eu sabia quem era, que era amigo do meu pai, entende? Tipo, era muita informação na minha cabeça. Na hora eu fiquei desesperada. Quando eu cheguei lá fora, eu fui e chamei minha mãe pra dentro da cozinha. Minha mãe foi lá dentro e eu comecei a ficar assim, pasmada. Eu não conseguia falar. E eu comecei a ficar assim, tipo, Mãe, eu não sabia falar. E aí minha mãe ficou nervosa comigo e puxou meu cabelo. Sabe? Ela tava muito chapada. E aí eu comecei a falar pra ela, pra ela parar com aquilo, que ela não sabe o que tinha acontecido. Ela me levou pra dentro do banheiro e falou, O que você tá fazendo? Cala sua boca, você tá estragando a festa tudinho. Menina chata, toda vez que você faz isso. E eu, Mãe, eu quero ir embora. Eu só quero ir embora. Ou a gente vai embora daqui, ou eu vou sozinha. Ela falou, vai sozinha que eu não vou embora, não. Terminei de beber. E aí a gente saiu do banheiro. E eu lembro que eu fui, peguei o telefone, liguei desesperada pra minha irmã, pedir pra ela vir me buscar. E eu me escondi atrás de um arbusto que tinha lá no condomínio. Morrendo de medo desse homem, ainda vinha atrás de mim. Minha irmã chegou, eu entrei no carro, eu não conseguia falar isso. Eu conseguia chorar, desesperada. Eu chorava, chorava, chorava. Minha irmã não sabia o que tinha acontecido. Ligou pros meus pais. Meus pais ficou com raiva. Foi atrás da minha irmã, foi lá em casa. Chegou lá em casa, eu me escondi e me tranquei dentro do banheiro porque meu pai queria me bater. Minha mãe gritando, falando que eu só sirvo pra estragar as festas deles. Que eu só sirvo pra brigar quando eles estão se divertindo com essa bebê. Pra que que eu fui? E quando eu falei pra ela assim, porque lá na cozinha, eu lembro que eu não consegui falar pra ela o que que eu tava sentindo. Eu comecei a falar pra ela que ele tava daí em cima de mim. Entendeu? E ela falou, é só você ficar do meu lado que ele não vai fazer isso. Entendeu? Só que ela não tinha entendido o que que tinha acontecido. E eu falei pra ela, não, você não tá entendendo. E quando eu alterei com ela, ela alterou comigo. E foi onde a gente começou a alterar um com a outra. Entendeu? Só que quando chegou lá, ele começou a brigar. E tá aí minha irmã do meu lado. E aí, eu lembro que eu tava tão pasmada que eu não sei o que que eu falei. Eu acho que eu gritei falando que ele tinha abusado de mim. Entendeu? E aí, na hora que eu falei isso, minha mãe falou, então entra no carro agora que a gente vai na delegacia. E foi uma gritaria. Meu pai entrou no banco da frente, minha mãe também. Eu entrei no banco de trás e eles foram gritando dentro do carro. E eu fui gritando com eles, falando pra eles parar. E eu mandei eles parar o carro. E eu desci do carro e minha mãe veio atrás de mim. E me puxou pelo braço, torceu o braço, arranhou o braço, rasgou a minha roupa. Não. Foi horrível. Parecendo um monte de adolescente discutindo. Aí, quando foi assim, eu fui, sentei no asfalto e comecei a chorar muito. E minha mãe sentou do meu lado e minha mãe tava bem alterada. Aí, eu comecei a falar pra minha mãe, Mãe, eu tava dentro do quarto junto com as crianças. E ele sentou lá do lado. Ele começou a passar a mão na minha perna. Ele colocou a mão dele dentro de mim. Eu não tava preparada pra isso. E tá, e minha mãe foi, começou a me pedir desculpa. Falou, nossa, mas foi isso que aconteceu. Por que você não falou antes? Mãe, como é que eu vou te falar isso lá? Eu fiquei com medo, porque eu sei que você ia em cima da pessoa. Porque minha mãe ia em cima dele. Ainda mais alterada, né? Aí, a gente voltou pra casa. E aí, meu pai pegou e ficou nervoso. E falou, não acredito que isso tá acontecendo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos falar com o dono da casa. Porque tem câmera na casa. Vamos ver se tem lá. Porque como tinha babá na casa do povo, tinha câmera dentro do quarto das crianças. Vamos ver, então, a cena. No outro dia, minha mãe ligou pro casal que mora lá na casa, pedindo pra ver as gravações. E na câmera mostra certinho ele sentado do meu lado e ele colocando a câmera, a mão dentro de mim, né? E a câmera mostra que eu não tô com cara de infeliz. Que eu não tô com cara triste, entendeu? Mostra com uma cara, uma cara tipo, meio que sorrindo. E aí, minha mãe começou a falar pra eu ter vergonha na minha cara, que eu tava com cara de tesão, que eu tava gostando do que tava acontecendo. E depois que gerou todo esse assunto, a mulher ainda falou assim, que escutou eu falando que pegaria ele sim, que ficaria com ele sim, entendeu? Que eu achava ele gostoso. Sendo que eu não disse isso. Só se eu tava muito bebida. Eu tinha bebido, entendeu? Porque tinha muitas pessoas legais, tinha muitas pessoas conhecidas, mas eu não tava assim. Tinha bebido pra ficar louca, entendeu? Tinha bebido pra ficar tranquilo, pra interagir com as pessoas. Enfim, meu pai não conversa comigo até hoje. A minha mãe, ela super na dela, ela não tá nem aí pro que aconteceu. E a minha irmã fala pra eu denunciar. Mas, afinal das contas, não é que eu precise de denunciar. Eu acredito que só desse assunto ter sido gerado, ele já tá sabendo o que foi dito. Entendeu? Ele já vai tá sabendo o que aconteceu e vai ter mais esperteza do que aconteceu. Só de eu ter falado, entende? Ele já sabe que o assunto foi gerado e que o nome dele tá na boca das pessoas como um assediador ou algo do tipo. Entendeu? E ao mesmo tempo, gente, o que eu aprendi com tudo isso é que se eu tivesse força, entendeu? E se eu tivesse na minha cabeça, que assim, a qualquer momento pode acontecer. Você pode tá aqui agora e o seu tio passar a mão na sua bunda, você tem que ter uma reação. Entendeu? Você tem que ter esse tipo de preparação. A mulher precisa de ter esse tipo de preparação pra frear quando acontecer. A hora que ele passou a mão na minha bunda e que ele falou Pena que seu pai tá aqui. Se eu tivesse respondido assim pra ele Me respeita. Você nunca mais faz isso. Pede desculpa por você ter pego na minha bunda senão eu vou contar pra todo mundo o que você fez. Sai de perto de mim. Se eu tivesse me imposto, se eu tivesse alterado o meu tom de voz, ele teria, tipo, opa, né? Calma aí e tal. Mas não. Ficou a palavra dele contra a minha. O nome dele tá na boca do povo. A minha também. Tem muitas pessoas falando que eu gostei, que eu queria, que eu fiz cara de tesão. Enquanto pra mim não foi nada disso. E ele fala, né? Ah, mas pra mim ela tava gostando. Pra mim tava bom. Então, assim, bem cansativo. E o que eu tenho pra dizer pra vocês é pra se prepararem psicologicamente. Pra vocês terem na cabeça de vocês que a qualquer momento, qualquer pessoa pode fazer algo com você. Passar a mão no seu peito, na sua bunda. Apalpar o seu corpo. Você precisa de ter uma reação. Se você tiver uma reação de imediato, tudo isso que aconteceu na minha história pode ser evitado com você. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje a gente fala sobre reação. Gente, se a gente tem uma reação imediata, muita coisa pode ser evitada. Esse Natal aconteceu algo bem parecido comigo também, sabe? Tava com um amigo, assim, de amigos. E aí o cara veio mesmo e, tipo, ele colocou a mão, assim, na... Meio que no meu joelho, na minha coxa, né? Eu vi e tal. Ele me fez uma pergunta, eu respondi. E ele levantou mais ainda a mão, subindo o meu vestido. Na hora que ele subiu, eu bati na mão dele. Falei, o que que é isso? Falta de respeito a essa? Quanto que foi que eu te dei liberdade e autoridade de pegar na minha coxa desse jeito? A pessoa ficou com tanta vergonha, tanta vergonha, mas com tanta vergonha de mim que falou, não, que isso, acho que eu ia ficar querendo pegar na sua coxa. Falei, não, você não tava querendo, você tava pegando. Você não precisa te colocar a mão na minha coxa pra conversar comigo. Entendeu? Pode deixar que eu mesmo me pego. Aí ele ficou assim, não, que isso, Paulo. Nossa, que isso, calma. Eu falei, eu tô acalma. Entendeu? Eu tô falando pra você que aqui existem limites. E que você não ultrapassa os meus limites. Ele não tá certo, tudo bem. E depois ele ficou hiper, mega, sem graça comigo. Não trocou uma palavra comigo mais durante toda a festa de Natal. No outro dia, quando ele veio conversar comigo, ele deu uma de louco. De que depois de certo horário, ele tava tão chapado que ele não lembra de mais nada. Eu é, né? Hum, aham, tá, não lembra de mais nada. Lembra sim. O que acontece é que ele ficou com muita vergonha do que aconteceu. E aí é onde a gente vê que precisa de existir esse tipo de iniciativa. Entendeu? Pausa. Coloca o homem no lugar dele. Aumenta seu tom de voz. Coloca limite. O corpo é seu. Como assim? A pessoa tá te tocando e você vai deixar a pessoa te tocar. A pessoa tá palpando uma parte íntima que nem sua irmã, sua amiga palpa. E um cara que você nunca viu na sua vida vai apalpar. Então, reaja. Tenha reações, meninas. Sejam fortes. Aprendam a reagir. Tá bom? Que só assim a gente vai impor limites. Deixa nos comentários se você já teve uma reação extraordinária que fez com que o cara também tivesse limites com você e te respeitasse pra gente trazer aqui pro canal. Deixa nos comentários. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.